Olá, eu sou o Décio Burdi, gerente de vendas da Adisal. Cada vez mais nós precisamos nos reinventar, num processo quase que diário, pois tudo evolui muito rapidamente e às vezes nós não conseguimos perceber o que acontece no nosso dia a dia. Hoje, todos nós passamos a vida formando uma rede social e profissional, com amigos, clientes, alunos, colegas de trabalho, conhecidos. É fácil perceber como esse relacionamento formal e informal é fantástico para você desenvolver e criar uma nova fonte de renda, que está aí, pronta ao alcance de suas mãos. Basta apenas alguns minutos, em qualquer hora do dia, e você cria esta renda. Nós, da Adisal Digital, oferecemos todas as condições para você obter esses ganhos. A Adisal, com mais de 50 anos de atuação no mercado de livros, lançou de uma forma pioneira a Adisal Digital, que é uma plataforma completa, totalmente controlada por nós, que possibilita a implantação imediata de sites personalizados para a venda de livros. Somos os maiores no Brasil em livros para o ensino de idiomas e técnicos científicos, além da distribuição das principais editoras nacionais em assuntos gerais. Você apenas escolhe o nome do seu site, define sua aparência, decide quais os livros que você vai vender e, plim, começa a ganhar e a formar a sua renda. Você divulga e vende para os seus futuros compradores. Amigos, clientes, alunos, o pessoal do Facebook, o pessoal do WhatsApp, as bibliotecas, escolas, institutos de idiomas. A Adisal Digital cuida de tudo para você. A Adisal Digital entrega, cobra, faz o atendimento, fornece as informações gerenciais, paga os rendimentos para os donos do site, além de disponibilizar um escritório virtual onde você acompanha tudo de forma rápida e fácil, sem gastar o seu tempo. O processo de filiação é muito simples. Você se cadastra, paga uma taxa inicial única e uma tarifa mensal para manutenção do site. Com alguns minutinhos, a qualquer hora do seu dia, você passa a receber rendimentos de até 30% das vendas que o seu site realizar. Conte conosco, aqui você encontra todo o apoio necessário e uma equipe de trabalho que se empenha em atender bem, com um alto padrão de qualidade. Venha já fazer parte da Adisal Digital e lucrar. Certamente, iremos viver grandes momentos. Acesse agora mesmo www.disaldigital.com.br e cadastre-se. Temos uma promoção incrível para você. Isentaremos a taxa inicial e as seis primeiras mensalidades para inscrições realizadas até o dia 15 de julho. Lembre-se, acesse agora www.disaldigital.com.br e inscreva-se e crie uma renda extra já. Boas vendas! 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 Boas vendas!